O passado deixa marcas, choro todos os dias Só hoje entendo porque é que tinhas, as mãos estão frias Saudade aperta, vejo fotografias De quando a cota dizia, largas-me às companhias Foste embora e nem disseste nada E eu à tua espera, para a última pelada Bola debaixo do braço, a hora marcada À porta de minha casa e tu nunca te atrasavas Não havia telefones, só confiança e a promessa Ias ser sempre criança Eras o irmão que nunca tive direito Agora é como se vivesse com uma granada no peito Puxa a cavilha, deixa-me ir em teu lugar Ainda procuro por ti, quando as estrelas cheiem para brincar Juro um dia vais voltar, eu continuo à espera Ainda tenho os teus berlinhos e a mochila da pantera Vês-me chorar daí, naquele vão da escada Eu à espera do meu brada, enquanto o céu chamava por ti Vês-me chorar daí, com as mãos cheias de nada Eu à espera do meu brada, enquanto o céu chorava por ti Para onde foste, eu não percebo nada Juro que aí olhas para os teus lados, para atravessar a estrada Diz que estás melhor aí, que és feliz agora É que a tua cota morreu, quando foste embora E diz o que é que eu faço agora, o que é que eu faço à bola Ainda te lembras de apalpar miúdas na escola Roubar frutas no quintal da vizinha Tocar campainhas, verdadeiras pestinhas Eu sinto saudades tuas, desde aquele dia que não passo na tua rua Eu penso em ti, em como serias agora Louco pelo bem fica, amor à camisola Tenho saudades do parque, de como podia ter sido E se eu souber essa verdade, nunca tinha crescido Desculpa não ter coragem, nem ter sido capaz De dizer adeus irmão, descanso em paz Vês-me chorar daí, naquele vão da escada Eu à espera do meu brada, enquanto o céu chamava por ti Vês-me chorar daí, com as mãos cheias de nada Eu à espera do meu brada, enquanto o céu chorava por ti Nós tínhamos acabado de sair da escola Chama-me a ver por ti Eu tinha saído da casa, comia mensagens de marmada Jura-me a ver por ti Nós tínhamos combinado de ir jogar à bola de novo Chama-me a ver por ti Eu fiquei sentado na escada, à espera que tu voltasses Chama-me a ver por ti Eu tinha a tua mochila, os berlindes Chama-me a ver por ti Eu ainda me lembro, estavas com as tuas calças de ganga As que mais gostavas, russas no joelho Jura-me a ver por ti Ou com a minha tijera de perfil das tratorugas ninja Chama-me a ver por ti Sentado no vão de escada Mas tu nunca apareceste Jura-me a ver por ti Deu a hora do jantar, tu não apareceste E eu Chama-me a ver por ti Eu não consegui dormir naquela noite porque só Jura-me a ver por ti Eu acordei de manhã com dor de barriga e Chama-me a ver por ti Fui para a escola, mas eu não conseguia porque Jura-me a ver por ti Quando eu cheguei à escola, man A tua mãe Chama-me a ver por ti Nós tínhamos a turma toda, man A professora Jura-me a ver por ti Não me deixava ninguém entrar na sala, man Enquanto a turma toda Chama-me a ver por ti E eu Chama-me a ver por ti Completamente perdido de rastros Chama-me a ver por ti E deixa-me dizer-te uma coisa, irmão Chama-me a ver por ti Até o dia de hoje eu ainda guardo a tua mochila Jura-me a ver por ti Eu prometi que só iria devolvê-la No dia em que nos voltássemos a encontrar E se você segue Obrigado.